Música Carol Bendeza agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, esquina com Inácio Bastos Porque eu estou no Adair Motos, tá querendo comprar uma moto, então vem pra Adair Motos Porque aqui tem as melhores ofertas, e o melhor, aqui tem parcelamento na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa, quer mais ainda? Então olha só quem está comigo, Eduardo, voltou O bom filho, a casa, retorna, bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente, é isso aí, estamos aqui pra poder fazer sempre o melhor pro cliente, né? Então trabalhamos com promissória, quer fazer a melhor negociação? Vem pra cá, nós temos as melhores condições que é aqui na Adair Motos Fabio Ele voltou, ele voltou e colocou ofertas incríveis, olha só o que eu tenho pra você Aqui na Adair Motos para esta semana, tem esta Honda CG Fan 2003 É uma ES Compartida Elétrica Frego a Disco por apenas R$ 3.499 Só R$ 3.499 Agora olha só esta outra Honda, é uma Honda CRF 230 O ano dela é 2016, tá linda, é pra pista ou trilha por apenas R$ 12.900 Eu disse, R$ 12.900 E o melhor, aqui dá parcelamento na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entra em contato agora com o Eduardo Aqui do Adair Motos que quer fazer para você a melhor negociação Mais uma super oferta, Honda CB 300 Esta é uma 2014, tá impecável, tá maravilhosa Por apenas R$ 10.900, eu disse Só R$ 10.900 Mais uma super oferta, Honda Fan KS Esta é uma 2012 Vale a pena você vir para cá Ela está na promoção por apenas R$ 5.300 Eu disse, só R$ 5.300 E aqui dá parcelamento na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa Agora, para fechar as ofertas do Adair Motos Nós preparamos para você esta Honda Fan KS ano 2010 Por apenas R$ 5.100 Só R$ 5.100 Eduardo retornou para casa E com ele veio também ofertas incríveis, Eduardo Exatamente, essas ofertas só tem aqui na Adair Motos E para você que quer comprar sua moto E disser que ouviu o Ben 10 Você vai ganhar um brinde, que é um capacete pela loja, Fabio Muito bem, leva ainda capacete Manda mensagem agora para o WhatsApp Carro Ben 10 está no Adair Motos Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Maravilhoso 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 Maravilhoso